Música Abre o peito aí tio Lilo Bem perto do portão preto Parece que já estou vendo Cuiar bem grande com erva De marrom que está correndo Isso aí não é roupa de dança, bugiu Não dá barba, tio Adelaro, velho Se vê o povo chegando Carrava de carreta Só pra assistir a testança Para o chaleiro preto Um abraço no aboguzeta, Guara Entrou numa padaria Mandou botar uma cachaça Chamar o bugiu de grosso E ele virou num turisco Quem não correu apanhar O bugiu de São Francisco O bugiu saiu dali Brabo uma pararia Foi entrando de carancho No baile de sociedade Já deu um grito na porta Já deu um grito na porta E o porteiro foi ao cisco Bateu no peito e ronqueu Somos de São Francisco Chegou O mais roncador Fui um ganheiro famoso Para as bandas da bacari Nos bailes que eu tocava E até clarear o dia Mas eu tinha um defeito Quando tocava, dormia Rontava em cima da gaita E de longe se eu via Por causa desse impossível E deixei de ser tocador E botar o apelido Briga inteiro, tocador Tronca, bugiu Esse bugiu veio também É pra cá, de lá Ei, bugiu Esse bugiu é demais Quem não dança segura a criança Deixa a moça comigo na paz Ei, bugiu Esse bugiu é demais Quem não dança segura a criança Deixa a moça comigo na paz Quando chega num baile de rancho O canjeiro queimando o canjeiro Onde é, onde está o gaiteiro Prendo um grito, me toca o bugiu Já convido uma prenda bonita Já convido uma prenda bonita Onde eu passo ela deixa o perfume O bugiu danço no compasso Com ela nos braço com ela Com ela nos braços provoca o ciúme Ei, bugiu Esse bugiu é demais Quem não dança segura a criança Quem não dança segura a criança Deixa a moça comigo na paz Ei, bugiu Esse bugiu é demais Quem não dança segura a criança Deixa a moça comigo na paz E essa próxima música, Cris Fiquei sabendo que além do Roberto Carlos Maron Five e Maiari Maraíza Agora também temos a gravação inédita De Luan Pereira Vamos lá Nesse grande clássico da música nacional e internacional Aê! Tô criado na campanha e rancho rebalei pra mim Por isso é que eu planto assim Pra relembrar meu passado Eu criei arremedado Por mim no teu talpão Perto do fogo no chão Mostra meu empurraçado Quando eu rompece lá na alma A quinta chaleira já quase não vai ao dia Eu remexo a minha estrelaria Enquanto a saracura A boca é uma mulher vulnerável Eu escuto o meu corpo do sorro Ela no piquete Remexo o pau do Claudilho E por cada noite me aparece o do Rio E me já perto de casa Pra te cagar com a cachorra Se não sai essa, não vai ver É verdade E formando um alambrado na beira de um corredor O cabo de um sol calor Com as mãos rodeadas de calor O cabo de um sol calor E sigo a minha canteirada Com a perda e esversalhada Ou a minha espanta ao cavalo Quando eu rompece lá na alma A quinta chaleira já quase não vai ao dia Quando eu narrei o relixo A minha estrelaria Enquanto a saracura Vai cantar com a mulher Eu escuto o meu corpo do sorro Ela no piquete Remexo o pau do Claudilho E por cada noite me aparece o do Rio E me já perto de casa Pra te cagar com a cachorra Eu não sou numa bailanda do interior Nessas um rancho de taipiricapim Sob a luz tremendo o sentindo candeiro Sentindo o cheiro de acluene de jasmin Quem é que nunca se chegou para o pandango? Com pé que é um leque A alma aos borbotões Dando verredas O bingo pra ajudaço Ou mesmo a pé Atalhando no flotor Se tem alguém que não dançou nessa bailota Ou nunca viu um raideiro tipo bicho Não conhece meu Rio Grande quando canta E não sabe quanto lá de um moncambicho Se tem alguém que não dançou nessa bailota Ou nunca viu um raideiro tipo bicho Não conhece meu Rio Grande quando canta E não sabe quanto vale um moncambicho Bailota rude expressão de telurismo Em cada canto do pago sempre vou Onde o rico e o pobre se acolheram Dando impressão de que o mundo é só de amor Eu lhes garanto que às vezes tenho gana De libertar um grito preso na garganta Chamando a todos pra quem entrem no compasso Fazendo desse mundo uma bailota Se tem alguém que não dançou nessa bailota Ou nunca viu um raideiro tipo bicho Não conhece meu Rio Grande quando canta E não sabe quanto lá de um moncambicho E não sabe quanto lá de um moncambicho Se tem alguém que não dançou nessa bailota Ou nunca viu um raideiro tipo bicho Não conhece meu Rio Grande quando canta E não sabe quanto lá de um moncambicho Quem é uma perdoa é a guitarra do Cristina aí Hoje eu vou na sua caixa Me espere no colchão Coração desarrumado Sapatinho Contando em solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse irmão vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Bem longe nos seus carinhos Vem longe nos seus carinhos Eu já compro isso e fico Nos braços de outra pessoa Vê se não liga comigo Se você ama perdoa Vê se não liga comigo Se você ama perdoa Se você ama perdoa Se eu te amar Mas eu é outra vez Se acaso precisar Por você não me envelheu Nas loucuras que eu já fiz Por você e seu seu tempo A chama a vida vai ser Quem sabe canta aí! O amor é o nosso aberto Recuprado de um século Esperando a vida aí Iludir, se cair Seu amor é desse jeito maior Safado e gostoso demais O amor é o grado quente A grande, envolvente Faz a gente se sentir Vem doir, vem mentir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Mas eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Hoje é que perdi na sua vida Muito mais do que eu te piar Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Eu peço que tenho vontade De clave na chica Nunca mais se vê Alô mulherada, solta a voz em querubim Oh, meu amado Por que, brigando Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser De alegria A nossa vida A minha paz 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 Você é A minha paz A minha paz A minha paz A minha paz A nossa A nossa A minha paz 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 A nossa A minha paz 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 A sua A minha paz 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 A sua A minha paz 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 Muda A minha paz 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 A minha paz